Veja agora já de cara como foi a apresentação da peça Sogra Não É Mãe, uma iniciativa cultural da Jada Paz. E aí amigos do Mistura Fina, estamos aqui no Teatro Municipal de Pará de Minas para apresentar o elenco aqui do Sogra Não É Mãe. Nós acabamos de apresentar aqui o Sogra Não É Mãe, então vamos achar alguém aqui do elenco. Temos aqui o senhor Eric. Olá. Diga olá. Olá. A estrela do nosso teatro aqui hoje, Jorge Lucas, por favor, Jorge Lucas, que fez a maior participação da peça. Escrevi a palavra do texto, decorou tudo, é um menino muito aplicado, muito disciplinado, a gente treina muito em casa, né, Jorge Lucas, chegou preparadíssimo, focado, não saiu do personagem até agora. Pois é, o personagem, ele é muito incrível, assim, é uma estrela, foi um aprendizado atuado lá de Jorge Lucas. Gente, foi muito bacana essa parceria do Iluminati com a Jada Pax. o resultado está aí, o público veio, as pessoas vieram, entenderam que a arte hoje faz parte da vida da gente, é um presente, eu achei muito bacana isso, dar de presente para os associados a cultura, a arte, e o pessoal está aí todo feliz, então para a gente isso é um presente maior ainda, ainda mais um dia tão especial quanto esse. Só de eu ver o Pedro Jadapax vir me abraçar e falar que ele não vai perder, mas ele nunca tinha visto uma peça de teatro aqui em Paredes Minas, ele e a senhora dele, e eu fiquei muito feliz, eu acho que a Jadapax fez uma coisa muito boa, porque conversar só em tristeza, e essa peça você sabe, nós apresentamos quantas vezes, 12, 14? Acho que já foram umas 14 vezes. E ela só traz alegria para todo mundo. Galera do Mistura Fina, estamos aqui com o Daniel e Elcio da Jadapax, que tiveram essa incrível iniciativa de trazer o Sogra e Não é Mãe no teatro aqui, para apresentar para os associados, então aqui agora eles vão falar um pouquinho de onde surgiu essa ideia, como é que foi essa iniciativa. Então Igor, essa ideia surgiu porque a gente percebeu a questão cultural da cidade hoje em dia, a gente viu que está sempre tendo peças de teatro, intervenções culturais, e a gente quis participar de alguma forma disso. Então a gente criou a promoção Mamãe no teatro, acho que foi uma coisa inovadora para a gente, a gente nunca fez uma coisa desse jeito, e eu acho que foi sucesso, acho não, tenho certeza que foi sucesso, porque o teatro estava cheio. A gente está muito feliz de ter proporcionado essa noite, esse fim de noite, fim de dia das mães, com muito carinho, com muito amor, demonstrou muita alegria, todo mundo rindo, se divertindo, a beça aqui, foi fantástico, fantástico. Estou muito feliz de ter proporcionado isso para as pessoas. Trabalhamos sempre nessa área, nesse momento difícil das pessoas. Mas o plano da Jada Pax vem nesse momento de o quê? De proporcionar vida, tem os parceiros todos que a gente trabalha, tem vários momentos que a empresa surge, e essa ideia vem trazendo isso. Trazendo isso que a Jada Pax é companheira durante toda a vida, não só nas horas difíceis. E aí você vê o público todo empolgado, todo participando, o teatro enchendo, então isso vai enchendo a gente de emoção, de gasto, para a gente continuar trabalhando muito. Então a resposta foi ótima. O grupo Luminense de prontidão, todo mundo veio, está tudo maravilhoso, foi muito bom, gente. Vamos a um rápido intervalo e o programa Estrutura Fina volta já.